Olá pessoal, na nossa última aula relacionada a métodos de busca, nós fizemos o método de busca sequencial com pivô e hoje nós vamos falar um pouco da busca binária. Eu criei no meu site um post relacionado a busca binária, onde vocês vão encontrar uma parte escrita com o código pseudo-código e com o código relacionado a um método de busca em Python, C Sharp e Java. Esse material escrito pessoal foi retirado do site da Wikipedia, depois que eu fiz o vídeo eu acabei vendo que tem bastante conteúdo na área, inclusive hoje estou refazendo o vídeo e vou utilizar o código que está no próprio site da Wikipedia. Qual que é a ideia do método de busca binária pessoal? Ele é um método de busca que só pode ser utilizado primeiramente em uma lista de dados ordenadas, então imaginem um vetor, olha lá, que tem um tamanho físico de 5, quer dizer que ele pode armazenar até 5 elementos, todos os elementos que estão armazenados dentro do vetor devem estar ordenados pessoal, ou de maneira crescente ou de maneira decrescente, depende do jeito que você for implementar o seu método de busca. Então, no nosso caso, aqui no nosso exemplo, nós temos um método de busca binária que está implementado, que vai ser implementado, né, utilizando uma ordenação no vetor de maneira crescente, do menor para o maior número. Então, pessoal, o nosso vetor de tamanho 5 pode armazenar até 5 elementos, neste caso ele está armazenando 5 elementos e eu vou encontrar no vetor o valor 5. Detalhe, só para frisar, o método de busca binária só pode ser executado em lista de dados ordenadas. Então, no caso aqui, o nosso vetor está com os valores ordenados dentro do mesmo. Então, como que ele funciona, pessoal? O método de busca binária, primeiramente, ele define uma variável para controlar o início da lista. Então, no caso, a nossa lista de dados começa onde? Na posição 0 do vetor. E termina onde? Na posição 4. Com base nessas duas variáveis de controle, que indicam onde começa e onde termina a lista de dados válida, para analisar e ver se ele encontra os valores, o valor a ser localizado, o que ele faz, pessoal? Ele vai olhar apenas o valor do meio, como o valor do meio. Ele não vai fazer um laço de repetição olhando todos os elementos. Ele vai, primeiro de tudo, fazer o quê? Pegar o início, mas sim, dividir por 2. O valor obtido vai ser o valor que ele vai analisar. Então, no caso aqui, ele vai apenas analisar o valor que se encontra na posição 2. Então, na posição 2, é o valor que eu estou procurando? Não. Então, pessoal, como não é o valor, o que ele faz? Essa é a vantagem do método de busca binária. Ele descarta metade dos dados. Então, como o valor que eu estou procurando é o valor 5, ele se encontra do meio para trás. Ou melhor, ele se encontra da posição do meio até o início. Do meio até o final, o valor não vai estar. Então, o que ele faz? Ele define um novo fim. Onde passa a ser o final da lista de dados que ele vai analisar? Passa a ser a posição do meio, menos 1. Por quê? Porque a partir desta posição, eu vou conseguir encontrar um valor até qual posição? Até a posição início. Então, olha lá. Agora eu faço novamente a mesma coisa. Somo o início mais o fim. Determino o valor do meio. E eu vou examinar na posição meio se eu encontro o valor. Não encontrei. Agora ele faz o contrário. O início recebe o quê? O meio mais 1. Então, o início passa a ser a qual posição? A posição 1. Então, olha lá. Início mais fim dividido por 2 vai dar 1. Na posição 1 foi a posição que ele encontrou o valor. E ele retorna esse valor para o usuário. Agora, vamos testar agora com o valor 22, pessoal. Então, olhem lá. No caso do valor 22, o que vai acontecer? O valor vai estar presente aonde na minha lista de dados? Do meio até o fim. Então, o que acontece? Ele faz a mesma coisa, só para reprisar aqui. Ele define o início da lista de dados, o final. Então, o início começa em qual posição? Na posição 0 e termina na posição 4. Acha o valor que ele vai examinar, que é o valor do meio, que é o início mais fim dividido por 2. Caso ele não encontre, ele vai mudar o início. Por quê? Obviamente, 22 é maior do que o valor que estava na posição do meio. Então, agora, pessoal, novamente, ele vai verificar o início mais fim, dividir por 2, gerou a posição 3. Existe um valor na posição 3? Não. Então, novamente, ele incrementa o início. E agora, na posição meio, ele encontrou o valor. E é só retomar ou retornar o valor para o usuário. Agora, vamos imaginar, pessoal, que eu estou procurando o valor 23. Então, aqui, reparem no nosso algoritmo. O valor 23 é maior ou menor que a posição do meio? É maior. Então, o que eu vou movimentar? O meu início. O meu início vai receber o meio mais 1. Então, o início vai valer 5, pessoal. Detalhe. Este é o critério de parada. Olha lá. O início está maior do que o fim. Então, significa que eu extrapolei a minha lista de dados, ou melhor, os elementos que eu posso examinar. Se o início começa depois do fim, significa que não tem mais elementos para analisar. E o algoritmo acaba nesse exato momento. Aí, é só devolver, retornar para o usuário, um valor negativo. Por exemplo, menos 1. Por quê? Não existe posição menos 1. Então, pessoal, vamos tentar implementar esse método no nosso Visual Studio. Então, aqui eu vou criar um método, pessoal. Na realidade, esse método já até existe. Eu só vou verificar ele. Eu vou pegar o método que está no próprio Wikipedia. Então, olha aqui. Ele criou um código que faz essa busca binária. Então, aqui, busca binária. Eu estou passando o vetor que eu vou querer examinar e o elemento que eu quero buscar. Agora, pessoal, eu vou remover esse comando. Por quê? Ele estava ordenando o valor, pessoal. Ordenando os valores do vetor. No nosso caso, o nosso método aqui, vamos pensar assim, ele já tem que ter o quê? O vetor ordenado. Então, criei uma variável para representar o elemento do meio, o elemento do início, o elemento do final. Então, olha lá. O final recebeu o quê? O tamanho do vetor, menos 1. Para mantermos o padrão dos nossos outros algoritmos, pessoal, eu não vou utilizar funções prontas. Eu vou passar aqui também o tl. Então, int tl, que é o nosso tamanho lógico do vetor. Então, aqui, o que o max vai receber? O tl menos 1. Pronto. E agora, ele fez um laço de repetição, que ele vai ficar repetindo, enquanto o mínimo, que é o valor do início, for menor do que quem? Menor ou igual o valor do término da lista de dados, o max. E aqui, pessoal, ele vai definir o quê? A posição do meio, pegando o número inteiro da divisão, o int foi para forçar a conversão para inteiro. E ele vai verificar se na posição do meio é igual ao valor que ele quer encontrar. Se for igual, ele vai apenas retornar o quê? A posição em que ele encontrou. Se não, ele vai modificar a chave. Agora que entra aquela análise. Olha lá. Então, aqui, se for olhar aqui no nosso exemplo, voltaram os dois slides para trás. Olha ali. Se eu quero encontrar o valor 22, a posição do meio, o valor é maior ou menor do que o valor que está no meio? Então, se o valor que eu quero encontrar for maior do que o valor que está aqui, na posição do meio, eu tenho que fazer o meu início receber o valor de meio mais 1. Então, olha lá. Se a chave for maior do que o valor que está na posição do meio do vetor, o meu início, o meu mínimo, recebe o meio mais 1. Se não, o meu final recebe o meio menos 1. Pronto. E aqui, pessoal, caso ele não consiga encontrar o valor, ele vai retornar o valor menos 1 para o usuário. Então, pronto, pessoal. O algoritmo está finalizado. Nós podemos aqui também, caso vocês não gostem de utilizar dois retornos, retornos, não é comum, pessoal. Eu não gosto muito. O correto seria fazer o quê? Int p recebe menos 1. Então, olha lá. O p vai ser a posição de retorno. Se eu encontrar o valor, eu vou fazer o quê? O meu p receber meio. Olha lá. E aqui, eu vou retornar quem? O p. Com isso, eu tenho apenas uma saída do método, pessoal. É mais inteligente. Pelo menos, eu prefiro assim. Então, se por um acaso, ele encontrar o valor, ele vai receber o valor e armazenar em p, eu vou dar um break para interromper o método do while, interromper o last repetição e vou retornar o valor p. Se não, ele vai retornar o menos 1. Vamos ver se funciona, pessoal. Então, aqui na nossa lista de dados, o que eu vou fazer na posição 0? O número 3, na 1, o 5, na 2, o 12, na 3, o 14. E eu vou fazer com que o meu pôs receba a busca binária. Então, eu vou colocar um public aqui também na busca binária. Public para conseguirmos utilizar o método, para nós termos acesso ao método. Então, aqui busca binária. Vamos ver o que está faltando também. Public, static, int, busca binária. Ele não está aparecendo ali. Vamos ver, nem precisava do público, pessoal. Como está tudo dentro da mesma classe, né? O private faria o serviço. Então, aqui quais são os parâmetros? O meu vetor, que vai ser o vetor mesmo. O tamanho lógico, que é o meu próprio TL aqui, que nós definimos. E a chave, o valor a ser localizado. Que eu vou passar aqui o valor 5, né? Então, o valor... Pronto. E vamos testar. Então, ele vai localizar qual o valor? Vamos tentar encontrar aqui o número 5. Vamos ver se funciona. Valor encontrado na posição 1. Então, olha lá. Correto. Ele está armazenado na posição 1. Vamos colocar o número 55. E vamos ver se ele funciona. Valor não encontrado. Então, pessoal, o nosso método de busca funcionou perfeitamente. A única coisa que eu fiz foi alterar alguns detalhes do algoritmo, como criar apenas um return e não dois, para que o algoritmo tenha apenas uma finalização possível. Então, obrigado, pessoal. Quem gostou, dê um like e compartilhe. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.